E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal NMAX Club Santa Catarina Essa semana saiu uma pesquisa Eu não sei onde foi feita essa pesquisa, mas estava rolando aí nos grupos de WhatsApp Que Florianópolis tem o pior trânsito do Brasil Eu concordo Como eu trabalho viajando, viajo todas as cidades, todas as capitais e algumas cidades do interior do Brasil Eu posso falar isso com toda certeza Só que tem um grande porém Eu gosto de ler a reportagem e gosto de escrever o que os idiotas escrevem embaixo E aí eu ouvi cadasneira De gente que mal conhece Floripa Que provavelmente deve ter vindo aqui uma ou duas vezes E aí vem falar mal da cidade Eu vou citar um exemplo Eu moro em Florianópolis Mas o meu trabalho é em São Paulo Porém Eu não moraria em São Paulo nem pelo dobro do meu salário Só que nem por isso eu fico falando mal da cidade Porque é a cidade que me ofereceu emprego Então eu tenho a possibilidade de trabalhar em São Paulo e morar em Floripa Só que vocês nunca vão me ver falando mal da cidade nenhuma Porque cada cidade tem sua particularidade E só pode falar mal da cidade quem mora lá Então assim Eu pelo estilo de vida Corrido que se tem em São Paulo Eu não moraria em São Paulo Como eu não moraria no Rio de Janeiro por causa da violência Mas eu não falo mal das cidades Por quê? Eu frequentemente estou nessas cidades Toda semana E eu acho uma babaquice falar mal Por exemplo Eu posso falar mal de Floripa Porque eu moro aqui e eu sei Como que as coisas funcionam aqui E aí tem gente que fala Ah porque o manazinho é muito lerdo no trânsito Não é lerdo Eu moro aqui em Floripa desde o ano 2000 Vim morar aqui em 2000 E naquela época o trânsito não era desse jeito que era Hoje em dia Floripa É feita A maioria de pessoas de fora Eu deveria ter feito esse vídeo Na sexta-feira No início do feriado Na quinta-feira Pra vocês verem Que a culpa de o trânsito ser desse jeito que está hoje Não é do manazinho Sabe por quê? Se vocês forem ver as placas É paulista É gaúcho É argentino Os caras andam na cidade Como se todo mundo estivesse de férias Só que a cidade não para galera Você está de férias Mas a população não está Então Pra esses idiotas aí que falam besteira Eu vou relembrar uma campanha Que teve um tempo atrás Uns anos atrás Aqui em Floripa Eu não me lembro O que dizia 100% na campanha Mas eu lembro de algumas coisas Porque isso ficou marcado Assim Pra quem não conhece Floripa O manazinho Ele tem a cultura De não jogar lixo no chão Vocês podem ver que eu posso Eu estou aqui Numa Numa das avenidas Mais movimentadas E mais bonitas de Floripa Mas eu posso ir numa favela E vocês não vão ver sujeira no chão Porque o manazinho Particularmente Tem essa cultura De não jogar lixo no chão E quando ele vê alguém jogando Ele vai e fala Ô rapaz Não joga lixo no chão Você vem de outra cidade Pra jogar lixo aqui Entenderam como é que funcionam As coisas aqui Então na campanha Dizia mais ou menos assim Você mora Eu moro Onde vocês passam férias Se você vem pra Floripa E você é turista Seja bem vindo Porém Vamos te explicar Como que as coisas funcionam por aqui Você está de férias Só que a cidade não para As outras pessoas estão indo pro trabalho Pra garantir que você tenha Que tenha boas férias Aqui não jogamos lixo no chão Portanto Se você vem pra nossas praias Leve seu lixo embora Não deixe o lixo Pro gari limpar Porque o gari não é seu empregado Deixa eu lembrar o que mais Que falava na propaganda Respeite as mulheres daqui As crianças Você está preso no trânsito Mas as pessoas estão indo trabalhar Então não ande na cidade Como se todo mundo Tivesse de férias Outro motivo de Floripa Ter um grande Um grande trânsito hoje É que Muitas Aí falam Ah mas não tem via Pra ir pra Pros lugares Na cidade Óbvio que não vai ter via Muitos lugares aqui em Floripa Tem preservação ambiental Então você acha que eles vão Ficar construindo Rodovia pra tudo quanto é lado E acabando com a cidade Antigamente Floripa não tinha favela Hoje tem favela porque O pessoal vem de fora Vem morar pra cá Não tem trabalho Porque Floripa realmente não tem trabalho E aí vai morar na favela Então assim O idiota que vem falar hoje Que Floripa é desse jeito Provavelmente não veio em Floripa Há 15 anos Há 20 anos atrás Que a cidade era uma maravilha Porque Era feita só de manezinho E o manezinho é uma pessoa do bem Entenderam como é que funcionam as coisas por aqui? Então assim Se você pegar um trânsito Ali ó Alvorada Rio Grande do Sul Vou fazer um teste aqui com vocês Vamos ver quantos carros são de Floripa E quantos são de fora Aí ó Palhoça Floripa Imbituba Ribeirão Preto São Pedro de Alcântara Itapema São José Floripa 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 São José Floripa Floripa Fazenda Rio Grande Entenderam porque que tem esse trânsito em Floripa? A maioria das pessoas que estão em Floripa Não são de Floripa E andam como se todo mundo estivesse de férias Então galera Se você quer vir para Floripa Seja bem vindo Mas não desrespeite as pessoas que moram aqui Leve seu lixo embora Não ande na rodovia como se todo mundo estivesse de férias Entendeu? Então é isso aí Seja bem vindo a Floripa E não saia daqui reclamando Que Floripa só tem problema Porque se você veio para Floripa É porque você estava Com vontade de ver como é que as coisas são por aqui Como que as paisagens são Então não saia daqui falando mal Beleza? Estamos entendidos? Deixa um abraço a todos aí E é isso aí Fui! 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 Fui!